Bom, vamos fazer o seguinte. Você sabe que eu assisto vocês, né? E eu queria saber onde os caras colocam aquela câmera. Então é na cara mesmo, né? Não, é o contra-inverso, assim, ó. Isso. Onde os caras colocam a câmera? Que bom. E tem outra aqui também, né? Pra ver se o cara tá errando, né? Pra ver se tá errando alguma coisa. Ai. É, essa aqui é pra ver se é fake, né? A de cima é pra ver se é fake, se tá desligado. Por conhecer vocês, a história de vocês, a história, pra quem não sabe, a gente tá na internet, é o... É como que é? Web... É Web Wild World? Web Wild World. A gente tá pela internet, então tem gente assistindo a gente, ouvindo em vários cantos. Mas a gente tá em Mauá. E Mauá tem uma história muito bacana na história da música Dense Eletrônica. Exato. Vocês... Posso falar de ti? Fique à vontade. Que a gente veio no carro conversando... Só não fala aquilo, tá? Não tem aquilo pra falar, imagina. A gente tava falando de como a gente se conheceu e tal. Eu já ouvia muito falar dele, porque você sempre fez muitas festas aqui na região. E bem na época eu ia tocar muito na Coquiluche. E isso a gente não tá falando de muito tempo, não. Então, sei lá, cinco... Seis anos. Seis anos atrás. Exatamente. Que você fazia morada... Entre tantas coisas você fazia, fazia morada do vinho. Morada do vinho. Aqui, meu parceiro. É por isso, entendeu? O casal 20, que é... Todo mundo sabe que eles são maravilhosos. Isso se perdura pra todo mundo que conhece os DJs da cena eletrônica. Tanto que vai ter a festa Back to the Dates. A gente até separou algumas coisas. Separou nada. A gente falou que vai tocar um pouco de underground. E eu vou tocar um pouco de underground. Porque vai ter a festa Back to the Dates. Num clube onde você leva muitas festas. E eu e o Andy estaremos juntos. Você também. Não sei se o senhor vai poder, que o senhor trabalha demais. Ele vai... Vai atravessar a rua? Isso. Ele vai atravessar a rua e vai encostar lá. Vai dar um rewind, né? Ele vai chegar dando um rewind. Então fala da festa que dia que vai ser pra galera vir aqui pra Mauá. A Tatiana Carvalho vai ter que vir dessa vez, hein? Vai ter que vir. Galera, sábado, dia 3. Teremos, pela primeira vez aqui em Mauá, a festa Back to the Dates. Pra quem não conhece, o Back to the Dates é a festa que o Andy fazia na Overnight. Essa festa nasceu na Overnight com o intuito de quê? Pra quem não sabe. O intuito de tocar clássicos do underground. Aquelas coisas que a gente ouviu. É... Gente, essa camiseta, eu vou falar, eu não vim pra tocar com ela. Tem tudo a ver. Era o Marco Jung, eu tô com a camiseta que você me deu. Mas aí, os caras estavam fazendo palhaçada aqui. Já baixou espírito, né? Aí eu falei, meu, vou tocar com essa. Porque ela tá manchada. Então foi uma festa que ele lançou, ainda no final dos tempos da Overnight. E ele já fez várias edições em vários lugares. E me assustou ele não ter feito com você ainda por aqui, cara. A gente tá meio negociata, né? Aí aconteceu... Que a bicha é chata. É. Tava meio negociata. E vai rolar no próximo dia 3 de setembro. Back to the Dates. Eu... Tô muito feliz por estar no line dessa festa. Cleber Barri. Quase que eu fico de fora. E... E o dono... Não é que não me convidaram, tá? Não é isso. Aqui quase que não deu. E o dono da... O dono da marca, né? Dono da marca. DJ Andy. DJ Andy. DJ Andy. DJ Andy. DJ Andy que tá assistindo a gente aí. Grande abraço, Andy. Olha, eu nem sabia, hein, B. Fiz um jabá bacana. E outra. Tá? No... Ah... O Andy é o próximo convidado aqui do Conexão DJ. Segunda-feira que vem. Vai tá aqui com a gente. Olha que legal. Pra gente fazer aquele barulho. Segunda-feira que vem o DJ Andy. Mas agora é Cleber Barri. Vamos tocar música. Depois a gente fala. Gente, um beijo pra todo mundo nas redes sociais. A gente não tá dando conta. E você que tá aí no meu Facebook. É... Qualidade do Facebook é o O. Então é só pra você migrar pro site. www.youtube.com.br Conexão DJ BR. Aê! Aê! Você é o dono da criança, não sabe. O Cleber, ó. Primeira vez aqui, ó. Tá vendo? Que beleza, hein, Eduardo? É porque tem um monte de gente perguntando. É muita informação. Galera, então vamos lá de Cleber Barri. Vamos! Depois o Fábio Marques vai preparar uma pauta ali com perguntas picantes, né? Que sempre tem. Ele é muito bom nisso. Então eu vou deixar pra ele. Certas perguntas só após a meia-noite. Isso. Vamos de Cleber Barri. Vamos! Se liga aí, galera! Os melhores DJs estão aqui. O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 t Os melhores DJs estão aqui It's all DJs 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 Sometimes It's all DJs I want to live I want to live my body It's all DJs Sometimes Sometimes I want to live my body Sometimes I want to live my body It's all DJs 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 It's all DJs